Atenção 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 a quarta região, e aí tem o segundo lugar, tem o terceiro ainda, tem o segundo e tem o terceiro, e aí eu vim pro segundo e pro terceiro também, o bicho vai pegar aí, também vai pegar aí, o bicho pro segundo e pro terceiro, e já vem o trabalho do Azeitano, é o Laçador que o trabalhador jogou, mandou jogar Armada do Moçul, aqui vai que você já vai jogar Maragata, Maragata, Armadolinha, Colorado, e aí embaixo também o seu pé é sensacional, é boa, muito boa Armada do Vibar.